Olá, você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. O primeiro pregão de maio começa com uma notícia positiva para a Grécia. A Agência de Classificação de Risco Standard & Poor's elevou a nota da Grécia de calote seletivo para CCC. Essa elevação acontece após a operação de reestruturação de 105 bilhões de euros na dívida do país. Mesmo assim, as bolsas do Velho Continente não escapam de uma quarta-feira no vermelho. Por aqui, o mercado tem pegado no pé da CSN. A Companhia Siderúrgica Nacional já investiu 3 bilhões de reais numa ferrovia. Os gastos com a Transnordestina consumiram 38% dos investimentos da CSN, isso nos últimos dois anos. Vale lembrar que esse projeto não vai incrementar a produção de minério de ferro da empresa. Para Jonathan Brandt, que é analista do HSBC, seria mais inteligente investir diretamente na operação de mineração. Ele lembra que a CSN não tem nenhuma reserva de minério de ferro na área coberta dessa ferrovia. Nos últimos 12 meses, a CSN perdeu 25% de seu valor de mercado na Bolsa brasileira. Bom, e mudando de assunto, o Equador disse que concorda em pagar 217 milhões de dólares a Petrobras pelos ativos que a estatal desenvolveu quando operou um dos maiores blocos naquele país. Apenas relembrando aqui, a Petrobras abandonou o Equador em 2010 devido a um desacordo com o presidente equatoriano Rafael Corrêa. Desde então, o governo vinha negociando com a Petrobras os valores desses ativos, em meio às ameaças da estatal de entrar com um processo contra o Estado equatoriano. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras registravam alta de 1% nas primeiras horas de pregão. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição.